Conta para nós um pouquinho do que a Embratel tem feito no sentido de melhorar a experiência do usuário. Como vocês têm, você falou em inteligência artificial, então como vocês têm usado isso para melhorar a experiência do usuário? A gente tem o teor da apresentação que eu fiz, ela mostra exatamente duas competências que a Embratel na área de soluções digitais tem desenvolvido, que são a aplicação de inteligência artificial para melhorar o atendimento de cada canal, melhorar, otimizar a forma de cada canal de atendimento tratar o cliente e ao mesmo tempo, pensando que existem múltiplos canais, como é que a gente aplica soluções omni-channel para transformar o atendimento de cada um desses canais numa jornada única, ou seja, de forma que seja um atendimento único com múltiplas facetas. As duas coisas se combinam, porque a inteligência artificial te traz maior assertividade, maior qualidade. Muitas vezes a gente não está falando em uma persona, um chat, não é só isso. Isso é uma das formas de aplicar, mas pode ser simplesmente para ajudar o atendente de um contact center, por exemplo, a obter as respostas mais rápido e aumentar a produtividade dele, ou processar o que está sendo discutido com o cliente, de forma que os sistemas sejam preenchidos e os dados fluam dentro daquele atendimento, garantindo precisão, acuracidade, menos erros, maior qualidade. Tudo isso influencia na experiência, então é uma frente. A outra é que, independente de qual seja o canal, você pode começar por um canal, então você liga para uma central de atendimento, mas no meio do caminho, se descobre que para dar continuidade naquele atendimento, a melhor forma de atendimento deve ser por um aplicativo. Então, o atendente pode ter a capacidade de transferir aquela conversa, que era uma conversa de voz, para uma aplicação, ou para um site, ou para um outro canal, que seja mais produtivo para o que o cliente precisa. Essa capacidade de jogar com as diferentes tecnologias e garantir uma experiência de maior qualidade é o que nós, da Embratel, sabemos fazer usando todos os recursos que tem hoje em dia. Perfeito. E a gente sabe que o atendimento ao cliente é um dos calcanhares daqueles dos bancos, que há muito brigam com grandes contact centers, lidam, eles vêm virtualizando isso. De que maneira vocês organizaram essa oferta para levar isso para os bancos de uma maneira mais simples de contratar, de implementar? Se você pensar, é um alvo em movimento. Todo dia surgem novas tecnologias que estão disponibilizando formas diferentes de atendimento. Se você pensar o que é do atendimento há 15 anos atrás, evoluiu demais, multiplicou demais as formas de atendimento e o cliente compara o atendimento de um banco ao de um aplicativo de comida, a experiência que ele tem no dia a dia. Então, ele quer essa agilidade, mas ele também quer a segurança, a intensidade, a precisão. O que a gente está fazendo é que, ao mesmo tempo, isso tudo aumenta a complexidade. É um projeto de engenharia. Acaba sendo uma coisa de juntar pedaços e garantir que tudo se fale e que você tenha segurança, integração, rapidez. O que a gente está dizendo é assim, nós, em Bratel, sabemos fazer isso. A gente tem uma liderança na área de comunicação, dados, voz, etc. Mas também temos uma área de soluções digitais. O que a gente está fazendo é pegando essa capacidade que a gente tem de implantar tudo isso, empacotando num modelo único em que eu tenho a solução tecnológica, a capacidade de implantação e suporte, capacidade de integrar voz e dados ilimitada, e mais a parte de integração de redes, etc., empacotar tudo isso e oferecendo por posição de atendimento, num modelo precificado que vira um OPEX para o nosso cliente.